Oi, gente, meu nome é Flávia, eu tenho 25 anos, sou de São Paulo, do Brasil e moro há 23 anos no Japão. E por que você quis participar do concurso? É... porque faz muito tempo que eu não participo, a última vez que eu participei eu tinha 16 anos, aí essa é a segunda vez, né? Como você se sente quando você está desfilando, está na passarela? Ah, nervosa, ansiosa e feliz ao mesmo tempo. Fala uma virtude, uma qualidade. Uma qualidade? Ah, e um defeito, acho que eu sou um pouquinho insegura, vamos dizer, deixa eu ver. Acho que qualidade... difícil? Hã? É, sorridente. Fala eu! Fala eu! Obrigado.